Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 5.947 por 88. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá. Nesta divisão, 5.947 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 88 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 88 partes iguais. A gente vai começar olhando para o primeiro algarismo do dividendo, no caso este 5. Como 5 é menor do que 88, ainda não começo, pego mais um algarismo, forma-se 59. Ele ainda é menor que 88, ainda não começo. Pego mais um algarismo, forma-se 594. Como ele é maior que 88, já posso começar. E eu começo fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 88 dá pertinho de 594 sem passar? Professor, eu não sei. Tudo bem, eu também não sei, mas a gente pode fazer alguns testes, ok? Por exemplo, 88 é pertinho de 90. Eu sei que 6 vezes 90 é 540, porque 6 vezes 9 é 54, então 6 vezes 90 é 540. Então, eu imagino, naturalmente, que 6 vezes 88 vai ser menos que 540, né? Então, vai chegar pertinho daqui sem passar. 7 vezes 88, provavelmente, já vai passar desse aqui. Então, eu vou ficar na dúvida entre o 6 e o 7, ok? Então, eu vou multiplicar 6 vezes 88, vamos ver quanto que é. Para fazer a multiplicação de 6 vezes 88, eu vou utilizar a distributividade da seguinte maneira. 88 é 90 menos 2. Eu vou fazer assim. 6 vezes 90 é 540. É fácil, porque 6 vezes 9 é 54. 6 vezes 90 vai ser o 54 com zerinho do lado, tá? Menos aqui. 6 vezes 2 é igual a 12. Pronto. Então, o resultado é 540 menos 12. 540 tira 10, fica 530. Tira 2, fica 528. Então, 6 vezes 88 é 528. Eu vou anotar bem aqui. Beleza. Pronto. Agora, com certeza, se eu acrescentar 88 aqui, eu vou passar de 600. Com certeza. Como a gente não pode passar de 594, bom, o número procurado para começar vai ser mesmo o 6. Não vai ser o 7, tá? Então, eu escrevo 6 aqui no quociente. 6 vezes 88 é 528. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Vou fazer essa subtração completando o menor valor até obter o maior valor. 528. Se eu coloco 6, se eu adiciono mais 6, eu vou para 534. Aí, fica faltando 60 para chegar em 594. Então, eu coloco 6, eu coloco 60, eu estou colocando 66. Eu estou dizendo para você que 594 menos 528 é 66. Até porque 528 mais 66 é igual a 594. Se você precisar, verifique. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 7 aí. Observe. Formou-se aqui 667. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 88 dá pertinho de 667 sem passar? Bom, eu já sei que 6 vezes 88 é 528, né? Então, para a gente continuar, vamos calcular aqui quanto que é 7 vezes 88. Vou fazer mais uma vez utilizando a distributividade. Vou pensar no 88 como sendo 90 menos 2. Para mim, fica mais fácil assim. 7 vezes 90 é fácil. Como 7 vezes 9 é 63, 7 vezes 90 é 63 com 0 do lado, isto é, 630. Agora, 7 vezes 2 é 14, então fica 630 menos 14. 630 tira 10, fica 620, tira 4, fica 616. Então, 7 vezes 88 é 616. Vou anotar bem aqui. Beleza! É claro que 8 vezes 88, se eu adicionar mais 88 aqui nesse valor, vai passar de 667. Então, o número procurado é o 7. Escrevo 7 aqui no quociente. 7 vezes 88 é 616. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Essa aqui é bem boazinha. 7 tira 6, fica 1. 6 tira 1, fica 5. 6 tira 6, fica nada. Então, 667 menos 616 é igual a 51. Depois de uma subtração, a gente baixa o próximo algarismo. Como não temos algarismos visíveis para baixar, isso significa que na divisão de 5.947 por 88, o quociente inteiro é 67 e o resto é 51. Por exemplo, se você quiser dividir 5.947 livros, igualmente entre 88 escolas, cada escola recebe 67 livros e há uma sobra de 51 livros. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. No final, você deve obter o valor correspondente ao dividendo, se tudo tiver sido feito corretamente. Agora, se você quiser continuar com a divisão, você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero e faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 88 dá pertinho de 510 sem passar? Veja que 6 vezes 88 passa de 510 por um pouquinho, né? Então, com certeza, o número procurado vai ser o 5. Vamos ver quanto que é 5 vezes 88. Eu vou fazer 5 vezes 88, dessa vez utilizando a distributividade, quebrando o 88 como sendo 80 mais 8. Veja só, como 5 vezes 8 é 40, 5 vezes 80 vai ser 400, o 40 com o zerinho do lado. Agora, 5 vezes 8 é 40, eu escrevo bem aqui. Beleza? Então, 400 mais 40 é 440. Isso significa que 5 vezes 88 é 440. É isso que eu vou escrever bem aqui. Beleza? Bom, o 5 vai aqui no quociente. 5 vezes 88 é 440. 440, aqui está. Agora eu realizo uma subtração. Essa eu vou fazer completando. 440. Se eu coloco mais 60, eu chego em 500. Aí fica faltando 10 para chegar em 510. Então, coloquei mais 60 e mais 10, isto é, coloquei 70. Beleza? Resultado de 510 menos 440 é 70. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, eu baixo 0, né? Já coloquei a vírgula ali. Aí eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 88 dá pertinho de 700 sem passar? Olha, eu vou te dizer. 8 vezes 88 vai passar de 700. Porque de 616, se eu adiciono mais 88, o resultado vai ser maior que 700, tá? Então, o número procurado, mais uma vez, é o 7. Escrevo 7 bem aqui. 7 vezes 88 é 616. Eu escrevo aqui e realizo uma subtração. Essa eu vou fazer completando. 616. Se eu coloco mais 4, eu chego em 620. De 620 para 700, falta 80. Então, eu coloco 4, coloco 80. Estou colocando, na verdade, 84. Estou dizendo para você que 700 menos 616 é 84. Beleza? Para continuar, a gente baixa o próximo algarismo. Como não temos algarismos visíveis, para baixar, a gente baixa o 0, né? E continua fazendo a perguntinha. Porém, eu vou parar por aqui. E eu vou dizer que 5.947 dividido por 88 é aproximadamente 67,57. Por exemplo, ao dividir 5.947 reais igualmente entre 88 pessoas, cada uma receberia 67,57 reais e haveria uma sobra de 84 centavos. Porque 84 centavos não podem ser divididos igualmente entre 88 pessoas no nosso sistema monetário. Ok? Nós podemos dizer que 5.947 dividido por 88 dá como resultado aproximadamente 67,57. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar este vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!